O acidente foi na tarde da quinta-feira na PR-182, no trecho entre Ampere e Realeza. Envolveu essa carreta de Santa Catarina e esse carro com placas de São Paulo. Após o acidente, o carro capotou e a motorista ficou presa nas ferragens. Os socorristas do SAMU foram acionados, mas quando chegaram, Ana Carolina de Souza Cury, 28 anos, já estava morta. A gente conseguiu acessar a vítima do caminhão, que aparentemente está sem lesões e até recusou o atendimento e a vítima do veículo Gol, capotado, estava encarcerada no local. Num primeiro momento, a gente não tinha acesso à vítima. Depois, com o apoio da Defesa Civil, a gente conseguiu ter acesso à vítima, mas ela permanece encarcerada. Eu não consegui fazer atendimento dela fora do local do atendimento. A equipe da Rádio Ampere esteve no local e o motorista da carreta conversou com o jornalista Júlio César Alves e contou detalhes do acidente. Eu ia subindo, devia estar uns 60, 70 por hora, e quando não deu, não dá para ver nada, porque é rapidão, né? Quando eu vi, só escutei a pancada. A mulher veio contra o meu caminhão e bateu de frente comigo. Após o trabalho da perícia, o corpo de Ana Carolina foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde a médica veterinária morava. Ela seguia para a realeza, onde participaria da programação da Semana Integradora Veterinária na Universidade Federal Fronteira Sul. Após o acidente, a universidade suspendeu todas as atividades.